Eu tenho uma boa, tenho uma boa. Essas aqui eu acho que vai cair o canal. Três mulheres estavam fugindo da polícia. Três mulheres estavam fugindo da polícia. Aí tinha uma loira, uma morena e uma ruiva. Aí a morena falou assim, ó, vamos entrar aqui no beco, vamos entrar aqui no beco. Entrou no beco. Quem falou? A morena. Tá. Vamos entrar aqui no beco. Entraram num beco, se esconderam num saco de lixo. Aí a polícia correndo atrás delas, entrou também no beco, viu um monte de lixo lá. A polícia viu um saco, que era o saco da morena. Chutou o saco da morena, ela fez assim, nhaau, nhaau, pro céu, é um gato. Aí viu o saco da ruiva, mas não sabia que a ruiva tava lá. Chutou o saco da ruiva. A ruiva, au, 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 ele. Ah não, é um cachorro. Aí chutou o saco da loira. A loira, é o quê? Dele, não fala, não fala, mas muita gente pegou. É o quê? É o quê? É o quê?